Quem sabe você não sentiu O que eu já senti quando aqui cheguei Quem sabe você pensas assim Vou sair da maneira que entrei Nada mudou em mim Mas eu vou te desafiar Você vai comprovar Que tudo mudará Porque quando o nosso Deus chega Algo misterioso Ele tem pra nos dar Porque quando o nosso Deus chega Ele vem em defesa Por nós pelejar Você pode sorrir Você pode cantar Você pode chorar Mas de alegria Você pode pedir Você pode buscar Buscar, buscar Porque o nosso Senhor Senhor, Senhor Está perto de Ti Agora Você já sentiu Algo estranho aqui Mas eu te avisei Agora Já que tudo mudou Você até se esqueceu Meu Deus, meu Deus Onde é que eu estou? Mas eu Podia observar Carrependido está Dizendo que perderia eu Se ficasse Em minha casa E não viesse Neste lugar Porque Onde o nosso Deus chega Ele vem em defesa E não viesse Obrigado.